Deu para o Caio Henrique, ganhou do marcador, pé ganhou do cruzou, Pedro, gol, Johnny, gol, Johnny, Johnny Gonzalez para o Fluminense, grande, extraordinária jogada de um jogador que antes do jogo Maurício ressaltou, Caio Henrique é um grande lateral, foi ele que foi para a esquerda para fazer o cruzamento depois de librar o adversário cruzar e Johnny Gonzalez tocar a bola para o fundo do gol, Fluminense começa a ganhar do Inter, 12 minutos de etapa complementar 1 a 0 para o Fluminense, o número do gol é Johnny Gonzalez, Rodrigo O Fluminense abre o placar na jogada pelo lado e na bola aérea ofensiva, Caio Henrique, um dos destaques do jogo, levou a melhor sobre o Zeca e sobre todo o lado direito defensivo colorado fez um grande cruzamento e aí a zaga colorada chupou bala, deixou o Johnny Gonzalez cabecear sozinho, o jogador teve tranquilidade para pular e cabecear muito forte fora do alcance do Lomba com o Johnny Gonzalez o Fluminense faz 1 a 0 Maurício O gol virou uma legenda do que a gente conversou há pouco Pedro, de que qualquer um podia ter feito o gol nesses primeiros 10 minutos porque o jogo estava aberto e aqui tem uma condição especial para esse gol do Fluminense acontecer, o Inter tinha o marcador a menos em campo, o José Gabriel, o José Gabriel estava sendo atendido teve que sair para só depois voltar e não tinha voltado, o gol muito bem construído por aquele que é destaque individual do Fluminense há muito tempo Caio Henrique e o belo gol do colombiano Johnny Gonzalez Bertoncello E Johnny Gonzalez marca seu quarto gol neste campeonato brasileiro, o Inter não vence fora de casa no campeonato brasileiro desde então 14 partidas, ou derrotas, ou empates o Inter é sexto colocado com 20 pontos e foi o quarto gol de Johnny Gonzalez pelo Fluminense no campeonato o Henrique levantamento na boca lá vai Pedro, arrancou pelo meio, Richelio atrás dele, soltou do seu lado, a bola inspirou gol do Fluminense gol do Fluminense 22 minutos e meio sei lá quem é que fez esse gol, Rodrigo, porque a bola foi chutada pelo Pedro, bateu nu, voltou, ficou dominada pelo Deneu o Pedro estava por ali também, quem fez não me interessa, o que me interessa é que o Inter está perdendo de novo, está levando 2 a 0 Fluminense está saindo da linha de rebaixamento, o Inter está ressuscitando mais um morto o Inter está completando um ano de campeonato brasileiro, faltam 18 dias sem vitória, isto não é possível não é crível que se espere um desempenho medíocre desta forma do time do Internacional, fora do Berahil, Rodrigo Pedro roubou a bola no centro do gramado, partiu em velocidade, não foi parado por ninguém encontrou o Paulo Henrique Ganso bem posicionado houve o chute, o desvio em zagueiro do Inter, atrapalhou totalmente o Marcelo Lomba e a bola entrou no ângulo esquerdo indefensável o Fluminense faz 2, 2 a 0, cresceu no jogo, encurralou o Inter e o placar é 2 a 0, o Flumau, Maurício o erro técnico primário do Potker, que ele comete porque estava há muito tempo sem jogar mas que já cometia antes da parada, vinha mal tecnicamente o Potker e agora errou uma jogada bizonha o Inter entra naquela condição de D'Alessandro, vai lá e resolve não posso cobrar isso dele com o jogo em andamento Fluminense muito melhor, se o Fluminense forçar pode golear e o gol contra foi de Nathanael o Internacional perde mais uma fora, é sexto colocado com 20 pontos e não vence fora no Brasileirão desde 22 de agosto do ano passado chegou pelo lado esquerdo do Potker, cruzou, Muriel fez grande defesa, voltou para o Edenilson GOOOOOOOL! Edenilson, 46 minutos, etapa complementar Muriel tapeou para frente o cruzamento que veio da esquerda e aí no rebote, Edenilson botou a bola para dentro do gol, o Inter faz um gol, o Inter cria uma esperança 46 e meio, tem 2 e meio para tentar empatar, essa é a esperança que restou Edenilson, o nome do gol, Rodrigo! Ah, se ele tivesse começado o jogo da Alessandro sempre com o toque diferenciado lançamento preciso, milimétrico encontrando o Potker na ponta esquerda o cruzamento rasteiro o Muriel espalmou para o miolo da grande área onde estava Edenilson ele pisa na área, ele tem qualidade, chutou para o gol desconta para o Inter 2 a 1 Fluminense ainda, Maurício o gol começa no passe de um cara que faz coisas que nenhum outro jogador, incluindo o Paulo Henrique Ganso, é capaz de fazer e que o Inter, por decisão própria, tinha deixado no banco de reservas ainda restam aí 2 minutos, se tanto, para o Internacional tentar o empate que é muito melhor do que perder mas o Inter hoje poderia ter vencido o Fluminense e tivesse pensado bem o jogo, Bertoncelo e o Inter segue... Caio Henrique tocou! sai da meta Marcelo Luba para pegar, fala Bertoncelo e o Inter segue sem vencer fora, mas Edenilson marca seu décimo gol pelo Colorado seu quarto da temporada o Inter, sexto colocado com 20 pontos